Dá licença, Sra. Lili, mas ainda tem mais um presente. Parece até que alguém tentou esconder. Obrigada. Agora não estou me sentindo nada bem. Ah, que embrulho lindo. Mas não tem um cartão. Quem será que me deu este? Deve ser da Angelina, Sra. Lili. Só faltou ela. É, Angelina? É, é, Sra. Lili. Mas eu tentei comprar um melhor, só que... Angelina. Ah, mas ele é tão lindo. O quê? Eu adorei o seu presente, minha querida. Adorou? E acho que tem um lugar perfeito para colocá-lo. Mas... Obrigada, minha pequena bailarina. Um presente feito em casa vem direto do coração. E no ano que vem, eu vou fazer para ela uma linda tigela de barro. E eu vou pintar de rosa com flores amarelas. E eu vou... Graças a Deus. Espero não ter chegado muito atrasada. Olha só que horrível. Oh, que chapéu horroroso. Minha nossa... Não foi a mais maravilhosa das festas? Foi mesmo, não foi? E tinha os melhores biscoitos. Mãe, será que eu posso abrir o presente da Sra. Lili, mesmo que ainda não seja Natal? Por favor. É claro que pode. Mas como ela soube? Ai, eu queria muito isto. Ai, não é lindo? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto